É muito importante porque o Brasil é o principal parceiro, nosso parceiro comercial na região da América Latina. Bem-vindo. Estou muito feliz e honrado pelo seu convite. Eu estou muito feliz e muito feliz para você. Nós somos solidários com a Rússia. Nós temos muito a colaboração em várias áreas. Nós temos uma boa perspectiva para a colaboração em diferentes áreas. Em relação à defesa, petróleo e gás, em relação à obteres, não é a agroalhação, em relação à agroalhação. Em relação à agroalhação, em relação à agroalhação, em relação à agroalhação. E as reuniões estão acontecendo. Nós estamos muito a crescer em nossas relações com a agroalhação. E eu acredito que esse meu visito em Moscou é um signo para todo o mundo, que nossos dois-mão têm uma boa perspectiva para a agroalhação. Eu agradeço seu ato e concedo o indulto a um brasileiro que estava na Rússia até ano passado. Eu agradeço seu ato e concedo o indulto a um brasileiro que estava na Rússia até ano passado. Eu agradeço seu ato e concedo o brasileiro que estava na Rússia até ano passado. Nós estamos à disposição e tenho certeza que esse encontro será muito produtivo para os nossos povos. Nós estamos preparados para o trabalho e eu gostaria de acrescentar a certeza que essa visita, essa nossa reunião, será muito produtiva. Muito obrigado. 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 A gente volta com novas informações sobre a visita oficial do presidente Jair Bolsonaro à Rússia. Até já!